O tema era esplêndio, terreno favorável, plano, abrindo sobre a paisagem, a ideia natural que seria uma praça. De um lado, eu pensei em fazer o auditório, do outro lado, o museu. Eu queria que o terreno ficasse limpo, que tivesse só os dois prédios, de modo que eles dessem mais ênfase à arquitetura. Primeiro museu, um salão que tivesse, que tivesse uma parte sobre loja, abrindo para o salão de baixo, tivesse assim um certo movimento. Minha preocupação é que o acesso fosse fácil, eu vou ao auditório, cheguei na parte de cima, naturalmente 10. Eu diria que a integração das instalaciones no diseño de Schoenie Meyer, nessa arquitetura que é silenciosa e tranquila, e que requiere, como habéis visto, o ambiente que tem o museu, que quase não percebís nada, o veis todo em branco e quase veis poucas coisas. Integrar as instalaciones nessa arquitetura não é fácil, é complicado. De momento, o que sim podemos dizer é que a resposta popular foi tremenda. Acho que será realmente muito espectacular o número de pessoas que passam por aqui. O importante na arquitetura é a sorpresa, fazer coisas diferentes. A arquitetura que eu faço é baseada na procura da beleza, na procura da função, que é natural, na procura de uma solução diferente que expande as pessoas. Porque a arquitetura não existe uma arquitetura ideal. A arquitetura ideal seria a monotonia. Cada arquiteto faz a sua arquitetura. Eu faço a minha.